O tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas é o profissional que analisa, projeta, desenvolve, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Avalia, seleciona, especifica e utiliza metodologias, tecnologias e ferramentas da engenharia de software, linguagens de programação e bancos de dados. No IFPB, o curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas é composto por um qualificado corpo docente. A infraestrutura contempla diversos laboratórios que irão preparar o aluno para pôr em prática as atividades do mundo do trabalho. O tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas atua em empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assistência técnica e consultoria, empresas de tecnologia e institutos e centros de pesquisa. No IFPB, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas é presencial, ofertado pelo Campus Monteiro. O curso também é oferecido pelo Campus Cajazeiras. Mais informações, acesse estudante.ifpb.edu.br barra cursos.